PirateiroCVs.net 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 Comprou um jardim e nunca anda quebrado, mora na cobertura, de frente pro mar Alugou um jet skin que é pras gatas bronzear, chama o garçom querendo ser aparelho Se traga mais que pra mim, que eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar, o aluguel venceu e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá, e a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar, o aluguel venceu e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá, e a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixa de ser mané, precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho, no que eu vou te falar, a mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixa de ser mané, precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho, no que eu vou te falar, a mentira só dura até a verdade chegar Tadinho desse menino só que é seu tal, na frente das gatinhas quer dar uma de varão Fala que tem dinheiro, fazenda, carro importado, comprou um chatinho e nunca anda quebrado Fora na cobertura, e frente pro mar, alugou um jet ski, quebra as gatas, não se arra Chama o garçom, querendo se aparecer, entrega mais que pra mim, que eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar, o aluguel venceu e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá, e a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar, o aluguel venceu e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá, e a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixar de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho, porque eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixar de ser mané Precisa mentir pra poder pegar mulher Se liga doidinho, porque eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Pirateirocds.net Eu não tenho carro e nem muito dinheiro Só um salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação Eu sou um ador de baita e de apel de ilusão Mas eu não reclamo, não tem problema não Importante ter saúde e Jesus no coração Sem um real no bolso, quebrado até o pôr Mas no final de semana eu me acabo no forró E no final da festa você nem imagina Aonde eu vou levar a delícia dessa mina É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha baixa É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou levar essa delícia no varão da minha baixa É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha baixa É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou andar com essa delícia no varão da minha baixa Eu não ganho carro, nem nem o teu dinheiro Só no salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação Só ando de bike e até o difusão Mas eu não reclamo, não tem problema não Importante ter saúde e Jesus no coração Sem um real no bolso, quebrado até o pôr Mas no final de semana eu me acabo no forró E no final da festa você nem imagina Aonde eu vou levar a delícia dessa mina É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha baixa É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou levar as gatinhas só na baixa, se vai É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha baixa É na minha baixa, é na minha baixa Eu vou levar essa delícia no varão da minha baixa Essa onda vai pegar, hein É no lugar onde a minha baixa Eu vou levar essa delícia no varão da minha baixa São nove da manhã e eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A parra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima De piquinho me dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, churrasco já tá rolando Vamos nessa que a parra promete ter pegação Parra da fazenda, balada do vaqueiro O vidinho é mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo na minha conta todo mês rende um milhão Parra da fazenda, balada do vaqueiro O vidinho é mais ou menos, é vida de fazendeiro Aqui na viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo na minha conta todo mês rende um milhão Tô nove da manhã e eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A farra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima De biquinho e dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, churrasco já tá rolando Vamos nessa que a farra promete ter pegação Farra da fazenda, balada do vaqueiro O ouvidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Farra da fazenda, balada do vaqueiro O ouvidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Farra da fazenda, balada do vaqueiro O ouvidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na vida sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo mês rende um milhão Se tua mulher não mexe, não me acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Porque se andar comigo já sabe como é que é Eu sou o rei da farra, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, nós não dá moleza ou não Derrubamos todo o bravo de cima do balazão Tô um plebo e fazendeiro com dois Cheio de dinheiro, sem minha cabeça ligada Guado, camarada, vaqueiro Eu já tinha estacionado, pronto para decolar Que hoje a farra é na fazenda E se furbou e mandei matar E vamos nós Ruisco, cerveja, campara e birinat E as meninas na vizinha doida pra fazer um fight Ruisco, cerveja, campara e birinat E as meninas na vizinha doida pra fazer um fight Um fight, um fight Um fight na vizinha lá por baixo e eu por cima Um fight, um fight Um fight na vizinha lá por baixo e lá por cima Um fight, um fight O pai de navi, se não é lá por baixo e eu vou cima O pai de navi, se não é lá por baixo e eu vou cima Se tua mulher não deixa, não me acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Pensei a andar comigo, já sabe como é que é Eu sou o rei da barra, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, mas não dá moleza não Derrubamos todo o bravo de cima do alazão Sou um tribo e fazendeiro, com bolso cheio de dinheiro Sem meu cabeça de gado, quadro, camarinha, pajeiro Eu já tinha estacionado, pronto para decolar Que hoje a parra é na fazenda, esse comboio mandei matar Uh, vai! O risco e o cerveja, o barilirinante, as meninas na vizinha Doras pra fazer o fight O risco e o cerveja, o barilirinante, as meninas na vizinha Doras pra fazer o fight O fight na vizinha, eu fui baixo e eu fui cima O Pate, o Pate, o Pate na vizinha, eu por baixo e eu por cima O Pate, o Pate, o Pate na vizinha, eu por baixo e eu por cima O Pate, o Pate, o Pate na vizinha, eu por baixo e eu por cima Mais uma apaixonada pra você Eu tava nessa prisão com o celular na mão, esperando sua ligação Com o peito machucado, dentro de um esqui do lado, bebendo e chorando Mas só que o tempo ia passando e a saudade aumentando e nada de você liga Acabou minha tristeza, vejo que bela surpresa, você me ligou Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Acabando essa opção, com o celular na mão, me esperando sua ligação Com o peito machucado, um litro de whisky do lado, bebendo e chorando Mas olha o tempo e a passão, minha saudade aumentando e nada que você ligar Acabou minha tristeza, vejo que bela surpresa, você me ligou Mas que bom que você ligou amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, veja que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Me toma, 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 me safaguinho, eu disse Me toma, 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 me safadinha, o negócio bom Viva o safadinho, ouve o swing, é isso, pra tocar os paredão Rebola gatinha, vai Alô meu nordeste Tamo chegando, hein Quando ela chega, viarizando, me provocando, passando a mão em linha Ali meu ouvido, morte minha orelha, diz que eu sou gostoso, quer fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira, entra no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou da lapada, na rachada, disse, tome safadinha, a dos tapinha na bundinha Já que ela gostou da lapada, na rachada, disse, tome safadinha, a dos tapinha na bundinha Eu disse tome, 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 tome Quando ela chega, me avisando Me provocando, passando uma mão em mim Ali meu ouvido, morte minha orelha Diz que eu sou gostoso, quer fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira Entra no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou, ela paga na rachada Eu disse, tome safadinha, dois tapinhas na bundinha Já que ela gostou, ela paga na rachada Eu disse, tome safadinha, vai assim vai E tome, 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 tome na bundinha Eu disse, tome, 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 tome da nadinha Eu disse, tome, 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 tome da nadinha Eu disse, tome, 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 tome Tome, 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 safadinho, tome, 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 safadinho, eu disse tome, 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 tome ladinho Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, nesses anos de amor E não 30.05, me liga que logo eu vou Me liga aí Pra toda mulherada que tá sofrendo de amor Foi trocada por outro se o seu homem lhe deixou Acabou o seu problema, desde aqui a solução Sou personal do amor, a cura pra solidão Vou te dar muito carinho, vou te encher de beijinho E na arte do amor, eu faço bem gostosinho Se você quer uma sessão, liga aí, pode marcar Tenho uma observação, só não pode apaixonar Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, precisando de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, precisando de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Pra toda mulherada que tá sofrendo de amor Foi trocada por outro se o seu homem lhe deixou Acabou o seu problema, desde aqui a solução Sou personal do amor, a cura pra solidão Vou te dar muito carinho, vou te encher de beijinho E na arte do amor, eu faço bem gostosinho Se você quer uma sessão, liga aí, pode marcar Tenho uma observação, só não pode apaixonar Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, precisando de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência Prazer, eu sou remédio pra carência Tá carente, mão amada, precisando de amor Final 30.05, me liga que logo eu vou Beleza Boy, ou o swing é? Oh, paixão, chora não é o que passa Isso é beleza boy, a farra é nossa Oh, paixão Sentado na mesa do bar Tô tomando minhas cervejas O telefone toca, não esperava essa surpresa Quando eu disse alô que ainda reconheci a sua voz E aí foi impossível eu não me lembrar de nós Da primeira vez que a gente fez amor Do primeiro beijo que eu te rodei Quando vinha a saudade Quando vinha a saudade trocava os meus mensagens Tudo era tão lindo, pena que acabou Vai me ligar Na hora que senti saudade A falta dos meus braços Os carinhos do amor gostoso Que só eu que faço Daí você vai saber O que é solidão Então vai chorar Ou se lembrar de tudo aquilo que eu te falei De todas as mulheres que eu tive Só você que amei Mas se me deixasse não tinha perdão Sentado na mesa do bar Tô tomando minhas cervejas O telefone toca, não esperava essa surpresa Quando eu disse alô quem é E conheci a sua voz Aí foi impossível eu não me lembrar de nós A primeira vez que a gente fez amor O primeiro beijo que eu te roubei Quando vinha a saudade trocava os meus mensagens Tudo era tão lindo, pena que acabou Vai me ligar Na hora que senti saudade A falta dos meus braços Os carinhos do amor gostoso Que só eu que faço Daí você vai saber Daí você vai saber O que é solidão Então vai chorar Vão se lembrar Vão se lembrar de tudo aquilo que eu te falei De todas as mulheres que eu tive Só você que amei Mas se me deixasse não tinha perdão Vão se lembrar de tudo aquilo que eu tive Vamos se apaixonar Tudo começou Quando a gente ainda era criança Éramos um inocente Ainda guardo na lembrança Não sei se o destino Queria que nós dois Criasse uma amizade Pra virar amor depois E o tempo foi passando E a gente foi crescendo Fazendo parte uma vida do outro Cada dia uma vez Mas melhor nos conhecemos Tudo ainda é como antes Pra você nada mudou Ainda sou o seu amigo Mas comigo a amizade se tornou amor Dói demais De ver com outros olhos E ser só amigo Dói demais Saber que vai ficar com outro E não comigo Porque Entre duas pedras Nasces uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos Não nasce um amor Tudo começou Quando a gente ainda era criança Eraramos um inocente Ainda guardo na lembrança Não sei se o destino Queria que nós dois Criasse uma amizade Pra virar amor depois E o tempo foi passando E a gente foi crescendo Fazendo parte uma vida do outro Cada dia uma vez Mas melhor nos conhecemos Tudo ainda é como antes Pra você nada mudou Ainda sou o seu amigo Mas comigo a amizade se tornou amor Dói demais De ver com outros olhos E ser só amigo Dói demais Saber que vai ficar com outro E não comigo Porque Entre duas pedras Nasces uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos Não nasce um amor Dói demais Dói demais De ver com outros olhos E ser só amigo Dói demais Saber que vai ficar com outro E não comigo Porque Entre duas pedras Nasces uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos Não nasce um amor Chega e tô na balada Tô chamando uma atenção Tô chamando uma atenção Com os dois feitos Gramo de ouro do meu cordão O meu brinco é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação O garçom traz a bebida Põe aqui na minha mesa Que as gatas vão chegando Pra tomar banho de cerveja Mais um bisque ouro de papo É de culpa mistura A tal caixa do cantor Hoje eu quem vou pagar Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente Gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande bebida Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente Gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande bebida Uuuh Rafa Renanço Cheguei tão na balada Tô chamando uma atenção O meu sorriso Eu sinto grama de ouro Do meu cordão O meu brinco é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação O garçom traz a bebida Põe aqui na minha mesa Que as gata tão chegando Pra tomar banho e cerveja Traz um bisque ou de pá É lindo pra misturar Até o caixa do cantor Hoje eu quem vou pagar Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente Gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande bebida Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam De reizinho da balada Humildemente Gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande bebida Rapaz Renascente Rapaz Renascente Menino eu te quero Você me fascina O seu corpão de mulher Seu ditinho de menina Se isso é um jogo Você me ganhou Me leva pra casa Pra fazer amor Fiquei perdido Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando o seu charme Eu quase pirei Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando o seu charme Jogando o seu charme Eu quase pirei Esse teu jogo de sedução Tô entregue Tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado E não dá pra negar E agora eu quero ao menos Uma chance Pra ter um instante Contigo te amar Você tem minha iração Passa por mim Pinto um furacão Desenou-me Balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco Pirado Abrião Cadeado Que tava Trancado No meu coração Esse teu jogo de sedução Tô entregue Tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado E não dá pra negar E agora eu quero ao menos Uma chance Pra ter um instante Contigo te amar Você tem minha iração Passa por mim Pinto um furacão Desenou-me Balanço do cão Acendendo o fogo da paixão Fiquei louco Pirado Abrião Cadeado Que tava Trancado No meu coração Menina Menina eu te quero Você me fascina Com seu corpão de mulher Seu jeitinho de menina Se isso é um jogo Você me ganhou Me leva pra casa Pra fazer amor Fiquei perdido Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando o seu charme Eu quase peguei Nesse teu jogo de sedução Tô entregue Tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado E não dá pra negar E agora eu quero ao menos Uma chance Pra ter um instante Contigo te amar Você vem Minha geração A sua forma Entre um furacão E seu nome Balançou o cão Acendendo o fogo Da paixão Fiquei louco Pirado Abrião Cadeado Que tava Trancado No meu coração Esse teu jogo De sedução Tô entregue Tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado E não dá pra negar E agora eu quero ao menos Uma chance Pra ter um instante Contigo te amar Ouça a fé Em minha geração A sua forma Entre um furacão E seu nome Balançou o cão Acendendo o fogo Da paixão Fiquei louco Pirado Abrião Cadeado Que tava Trancado No meu coração Obrigado meu Deus Busquei por toda minha vida Uma razão para viver Amores, paixões, amizades Caminhos para percorrer Até que um dia encontrei Alguém que me faz tão feliz Recebi um presente de Deus E deu a filha que eu sempre canso Te tendo em meus braços Me sinto mais forte Agradeço a Deus Por sou um cara de sorte Que anjo mais lindo Que anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Filha eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Eu pra compreender Tive uma lição Que eu tinha que aprender Por todos os amores Por todos os amores Que eu pude viver Por você seria Um amor infinito Filha eu te amo E o amor que eu sinto Não dá pra explicar Por toda minha vida Sei que vou te amar Quando você nasceu Minha vida teve sentido Deu pra compreender Tive uma lição Que eu tinha que aprender Que todos os amores Que eu pude viver Por você seria Um amor infinito Busquei por toda minha vida Não há razão para viver Amores Amores, paixões, amizades Caminhos para percorrer Até que um dia encontrei Alguém que me faz tão feliz Recebi um presente de Deus E deu a filha que eu sempre quis Que anjo mais lindo Que anjo mais lindo Que coisa mais bela É minha princesinha Minha Rafaela Que tem em meus braços, me sinto mais forte Agradeço a Deus que eu sou um cara de sorte Que anjo mais lindo, que coisa mais bela É minha princesinha, minha rapaela Filha, eu te amo e o amor que eu sinto não dá pra explicar Por toda minha vida eu sei que vou te amar Quando você nasceu minha vida teve sentido Deu pra compreender, tive uma lição que eu tinha que aprender Por todos os amores que eu pude viver Por você seria um amor infinito Filha, eu te amo e o amor que eu sinto não dá pra explicar Por toda minha vida eu sei que vou te amar Quando você nasceu minha vida teve sentido Deu pra compreender, tive uma lição que eu tinha que aprender Em todos os amores que eu pude viver Por você seria um amor infinito Eu te amo e eu te amo e eu te amo É não é? Pisa pai, um suave é isso Eu vou contar uma história Um fato que aconteceu na cidade onde eu morava Tinha um grande amigo meu que não mexe com ninguém E a ninguém incomoda Mas o apelido dele todos chamam de subloga Na hora errada e no lugar ele estava Ele foi reconhecido por um cara marginal Chegou a polícia procurando esse tal Meteram o pau no seu boga e mandaram pro hospital No hospital ele foi logo atendido Pelo médico de plantão ele foi reconhecido E os seus acompanhantes saberam o que fazer Comitados pelo boga que estava tudo ferido Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga Jogaram estrelha de pimenta bem no oio do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o oio do boga Foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga Jogaram estrelha de pimenta bem no oio do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o oio do boga Foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Seu boga tá fazendo sucesso Eu vou contar uma história, um fato que aconteceu na cidade Eu morava, tinha um grande amigo meu Que no México ninguém tinha, ninguém incomoda Mas o apelido dele todo chama de suboga Na hora errada e no lugar ele estava Ele foi reconhecido por um cara marginal Chegou a polícia procurando esse tal Meteram o pau no seu boga e mandaram pro hospital No hospital ele foi logo atendido Pelo médico de plantão ele foi reconhecido E o seu acompanhante saber o que fazer Comitado pelo boga que tava tudo ferido Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga Jogaram estrelha de pimenta bem no oio do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o oio do boga Foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga Jogaram estrelha de pimenta bem no oio do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o oio do boga Fui a grande covardia o que fizeram com seu pôr Seu pôr Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem de brança, vem de gelo Só não esqueça de trazer Quando eu chego na balada, ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas, sabem que eu boto pressão O garçom já vem correndo, dizendo Chegou o patrão, todo mundo me conhece Sou do tipo safadão, todo final de semana É aquele desmanteio Todos pensam que eu sou louco, só porque rasgo o dinheiro Na verdade eu não sou louco, só gosto de ostentar O garçom, libera tudo que hoje eu vim barra Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem de brança, vem de gelo Só não esqueça de trazer É de botequino e gelo Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem de brança, vem de gelo Só não esqueça de trazer É de botequino e gelo Quando eu chego na balada, ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas, sabem que eu boto pressão O garçom já vem correndo, dizendo Chegou patrão, todo mundo me conhece Sou do tipo safadão Todo final de semana é arquivo Desmantelho, todos pensam que eu sou louco Só porque rato o dinheiro Na verdade eu não sou louco, só gosto de ostentar O garçom, libera tudo que hoje eu vim barra Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem de brança, vem de gelo Só não esqueça de trazer É de botequino e gelo Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem de brança, vem de gelo Só não esqueça de trazer É de botequino e gelo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem montar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Ei, gatinha Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo a atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Se elas querem eu não tô mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo a atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Elas querem o mundo mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço naquele jeito Sapadinho gostosinho Isso é Billy Saboy Meu parceiro Papai é nosso Billy Saboy Ou o swing Opa! Isso é Billy Saboy Papai é nosso Hoje eu tô do jeito que a mulherada vossa Dinheiro no bolso Carrão da hora Estilo magnata Brinque cordão de ouro Proceira brateada A doce abrindo a moda Não devo pra ninguém Os outros que me devem A vida só folia Ouro é correção Chegou o fim de semana É só cachaça e farra E na segunda-feira Aqui ninguém trabalha É na frente de caça Que eu ligo o paredão É na frente de caça Que vai rolar o som É na frente de caça Que a galera de tios Vizinho incomodado Chama logo a polícia É na frente de caça Que eu ligo o paredão É na frente de caça Que vai rolar o som É na frente de caça Que a galera de tios Vizinho incomodado Chama logo a polícia A polícia chegou Abaixa o som A polícia saiu Libera o som Os graves tão batendo O corneta tão falando e a mulherada beba rebolando Os graves tão batendo, o corneta tão falando e a mulherada beba rebolando Rebola gatinha! Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta, dinheiro no bolso Carrão da hora, estilo magnata, brinque cordão de ouro Doceira brateada, andou sempre na moda, não devo pra ninguém Os outros que me devem, a vida só brilha, por acolheção Chegou o fim de semana, é só cachaça e parra E na segunda-feira aqui ninguém trabalha É na frente de casa que eu ligo o paredão É na frente de casa que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de Deus vai incomodar Chama logo a polícia É na frente de casa que eu ligo o paredão É na frente de casa que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de Deus vai incomodar Chama logo a polícia A polícia chegou, abaixa o som A polícia saiu, libera o som Os graves tão batendo, o corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Rebola gatinha Opa, olha o bilha aí O swing é esse Não tem de sabor Só na polícia Agora empina a bundinha gatinha vai E vai descendo devagar Vai começar a bagaceira agora hein Novinha sanhadinha Desce safadinha a maçã Eu disse desce, 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 desce devagar Eu disse desce, 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 só não pode machucar Eu disse desce, desce com o dedo na boquinha Desce, desce, desce a maçã Eu disse desce, 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 desce devagar Eu disse desce, desce, só não pode machucar Eu disse desce, desce, com o dedo na boquinha Desce, 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 amassando a latinha Rebola gatinha vai Bota o dedinho na boquinha Olha pra latinha E vai descendo, vai descendo, vai descendo assim Novinha sanhadinha, preste atenção A dança da latinha é a nova sensação Se você nunca fez, mas tá doida pra fazer Sobe em cima do pau, que você vai aprender A latinha tá vazia, pronta pra ser amassada E você novinha, com a cara de tarada É só abrir as perninhas Desce devagar, vai Desce, 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 desce devagar Desce, desce, só não pode machucar Desce, desce, com o dedo na boquinha Desce, 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 amassando Eu disse desce, desce, desce devagar Eu disse desce, desce, só não pode machucar Desce, desce, com o dedo na boquinha Agora vai virar a boninha pra mim Vai descer bem devagar assim vai Eu disse desce, 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 desce devagar Desce, 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 só não pode machucar Desce, 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 com o dedo na boquinha Desce, 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 desce Biliza boy, ou swing é esse Obrigado.